Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Para quem não me conhece, eu sou Yolanda Ferreira. Você tá aqui no canal Garimpando Beleza. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para os seus momentos de lazer, faça desse canal a sua casa. Acompanhe nos nossos vídeos, nos nossos comentários. Fique bem à vontade. Se você não é inscrito, se inscreva. Comente, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Ajude o canal a crescer, ok? Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada. Você que tá chegando agora, muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por dispensar um pouco do seu tempo pra assistir os vídeos aqui do canal da Yolanda Ferreira, que é o Garimpando Beleza. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, viu? Não esqueça de, no final, deixar o seu comentário que você achou do vídeo, que você achou do perfume, se você conhece, se você deseja conhecer. E se você não gostou de alguma coisa aqui, você, por favor, fale nos comentários que a gente vai resolver, a gente vai colocar os pingos nos is, tá bom? Então, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Então, a gente sempre precisa de alguém pra tá dando uma polida, pra tá dando uma dica pra gente, sem problema nenhum. O que não pode é ser grosso, é ofender, é magoar as pessoas, porque isso aqui não é permitido, certo? Então, vamos lá. O inverno está aí, eu já tô pensando no verão. O inverno tá aí, é um tempo da gente se arrumar mais, como vocês estão vendo, é um tempo da gente usar aqueles perfumes que são mais lá no canto do armário, que são poucos usados, por causa da intensidade. Hoje eu vou falar de um perfume, de uma casa muito famosa, de uma casa cara, é um perfume na linha de Ami ou Odei, né? Eu vou falar hoje do Angel, que é o perfume que eu estou usando hoje, o Angel de Thierry Mungler. Esse que eu estou usando não é a primeira versão, tá? A primeira versão é o Eau de Parfum. O que eu estou usando hoje, que eu vou usar mais um pouquinho aqui, diante de vocês, é o Eau de Toilette, que é o que eu consigo usar. O Angel tradicional, o Eau de Parfum, ele é muito intenso pra mim, tá? Pro meu olfato. Eu tenho um pouco de enxaqueca, eu tenho rinite também, e se eu carqueirar o dedo no borrifador de um Eau de Parfum, com certeza eu vou passar um pouquinho apertada. Então, como eu gosto desse cheiro, do frasco, da casa, e eu consegui num preço bacana, consegui com a Amanda Colodete. Muito obrigada, viu, Amanda, por essa joia que você colocou na minha mão, com um preço tão pequenininho, que coube no meu bolso. Eu quero te agradecer muito por isso, tá bom? Então, hoje eu estou usando o Angel, vou falar um pouquinho dele pra vocês, e eu também vou falar num próximo vídeo que eu fizer sobre a casa, né, Thierry Mugler, que eu gosto muito de contar histórias sobre casas. E hoje eu vou apenas fazer a resenha, bem rapidinho, do perfume Angel, Eau de Toilette, que eu estou usando hoje. Ele foi lançado em 2019, a primeira versão dele, né, que é o Eau de Parfum, ele foi lançado, foi o primeiro da casa, né, o perfume, o primeiro perfume da casa, Thierry Mugler, ele foi lançado em 1992. Esse é um flunker, né, um Eau de Toilette, que foi lançado em 2019, ano passado, portanto, né. Ele é um floral frutado, gourmand, feminino. Quem assina a fragrância é Louise Turner. Suas notas são saída, tangerina e peônia, coração, pralinê, bagas vermelhas e maçã, e o fundo, patchouli, madeiras brancas e cedro. Esse é um perfume que exala bastante, fixa de igual modo, porque é uma marca registrada da casa Thierry Mugler, são perfumes que fixam. É um perfume diferente, é um perfume que eu não aconselho da Blind, todo mundo fica curioso, porque é um dos perfumes mais vendidos do mundo, mas antes de você comprar, até mesmo o de Toilette, você deve experimentar. Passe numa casa, né, numa perfumaria, ou vê com alguma amiga que tem, usa um pouquinho, se você gostar, se você tiver seu olfato, se acostumar com o cheiro, você vai lá e compra o perfume. Mas eu não considero da Blind, até porque esse perfume é um perfume caro. Gente, é muito lindo. Esse perfume, ele costuma os homens comprar muito para suas esposas, namoradas, amigas, mães. Por quê? Porque eles, esses perfumes, eles agradam em cheio o olfato, tanto masculino quanto feminino. Nessa questão aí que eu estou falando para vocês, que é um perfume que não agrada todo mundo, mas as pessoas finas, sofisticadas, sempre gostam dessas notas. Você sabia que o perfume Angel foi o primeiro perfume gourmand lançado? Pois é. Depois eu conto a história dele no vídeo da casa O Que Eu Descobri Sobre a Mugler. Ok? Por hoje é só. Fiquem à vontade. Desculpa a interrupção do meu filho gritando vambora, vambora, porque eu vou sair, vou trabalhar e ele vai me dar uma carona. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Esse perfume é muito copiado. Tem muitos dupes dele por aí. Mas se você puder, por favor, compra o original, que vale a pena. Vale cada centavo gastado com ele. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e fui!